Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Ramon Dino mostra shape atual em off e impressiona todos com o nível de condicionamento mesmo vindo de férias de um mês. Balestrin, Eduardo Correa e outras feras comentaram sobre esse shape do Ramon. Kaique Pro aparece treinando cosas pesadas em seus stories e já está 100% novamente nos treinos. William Martins posta peitoral melhor lado impressionante e entra na semana final para o Iron de Brasil. Jorlan, Lucas Coelho e Aretha falam sobre Nick Walker e parecem estar preocupados com o futuro do jovem mutante americano pelo seu ritmo de evolução. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. Rapaziada, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido da Madrugão Suplement. Toda a linha de suplementação da Max Titânio sai com preços exclusivos para os seguidores aqui do canal. Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de finalizar a sua compra no site. A Madrugão é simplesmente o maior site de suplementos do Brasil, tendo uma grande variedade de produtos e marcas. O link vai estar aqui na descrição e não se esqueça, cupom de desconto BBN. Tamo junto rapaziada e bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o Ramon. Ele que ontem fez um treinão de peitoral com o Júlio Balestrin para o canal da Max Titânio. E durante o vídeo foi falado que o Ramon vai martelar muito o peitoral e as costas nesse off-season, que são os pontos aí que ele precisa melhorar para chegar ao título de Classic Physique Olympia. Após o treinão, o Dino colocou o shape para jogo e mostrou sua condição física atual após alguns dias de treino voltando de um período de um mês de férias. Nesse período, ele ficou sem fazer dieta e sem treinar. E como vocês podem ver, o cara continua seco e com uma qualidade de pele impressionante. E isso que ele só voltou aos treinos aí por alguns dias. Até mesmo Gabriel Zancanelli foi ali atrás dar uma conferida em como estava o shape do Ramon. Esse Zanc é resenha demais né rapaziada. É muito da hora ver esses dois trabalhando juntos lá no CT. O Ramon deixou o Júlio Balestrin impressionado. E não é para menos, afinal o shape do cara parece que está em pré-contest mesmo voltando de férias. Nós fizemos um post em nosso Instagram com essas imagens do Ramon. E um comentário que chamou a atenção foi este aqui do Eduardo Correia. Dizendo, este shape não sente férias, não sente comida à vontade, não sente rebote. É fora da curva. Esse comentário do Edu passou das 500 curtidas, mostrando que o público concordou com o que ele falou. Além deste, tiveram vários outros elogios ao Ramon no post. Ele, que ainda não começou o off pesado de fato. Ele estava esperando sair os resultados de alguns exames. Mas logo mais, ele deve começar este off com tudo, rumo ao Mr. Olímpia de 2022. Mas e aí amigos, o que acharam do físico atual do Ramon? O que esperam da fera no Olímpia de 2022? Comentem aí. Agora falando sobre o Marcelo Horst, o cavalo apareceu ontem no seu feed, treinando perna pesado. E testando ali uma nova máquina do O2CT. Apesar de estar fazendo com uma carga relativamente alta, olhem a amplitude do movimento do Horst. Ele que nos últimos tempos está treinando com muita técnica. E não abrindo mão das altas cargas, que são a sua marca registrada. O Horst continua todo vapor na sua preparação para o Expo Super Show em junho. Quando irá estrear nos palcos da Liga Profissional pela categoria Classic Physique. Bora ficar de olho nas suas próximas atualizações. Agora falando sobre o William Martins. O gigante que está em preparação para o Arnold Brasil. Postou ontem em seu Instagram, esta foto mandando o peitoral melhor lado. Esta pose que é talvez a pose mais insana dele. O William está entrando agora na semana de finalização para o Arnold. E na legenda, ele comentou que comece a peak week. Hora da mutação. É amigos, nesta semana final, os físicos dos atletas mudam em questão de horas. E aguardem que daqui até o Arnold Brasil, este shape do William vai evoluir muito mais. Ele, que atualmente é considerado o segundo melhor Open do Brasil. E terá a oportunidade de enfrentar o primeiro, que é o Rafael Brandão. Mas e aí amigos, o que vocês esperam do William Martins neste Arnold Brasil? Será que ele vai conseguir rivalizar com o Rafael? Comentem aí. Agora dando um pulo na categoria Men's Physique. Vamos falar sobre Kaique Pro. Que ontem apareceu em seus stories, mandando um treinão de costas. E aparentemente, o Kaique já está conseguindo treinar próximo do seu 100% novamente. Uma notícia muito boa para os fãs do atleta. Que ficaram preocupados com o período que ele ficou parado pela lesão na mão. O Kaique já está classificado para o Mr. Olympia deste ano. E tem tempo de sobra para recuperar seu físico até lá. Mas já deixou claro que se o shape responder bem aos treinos. Tem uma grande possibilidade de competir até mesmo antes do Olympia. Bora ficar de olho nos próximos passos do atleta. Amigos, e bora finalizar o vídeo de hoje falando sobre o mutante americano Nick Walker. Não é segredo para ninguém que a evolução que o Nick vem tendo nos últimos anos é algo totalmente fora da curva. E apesar de muitos se admirarem em isso, algumas pessoas demonstram um certo medo com o futuro do jovem atleta. Em recente podcast da Generation Iron Brasil, Aretha Jorlan e o Lucas Coelho falaram sobre o Nick e demonstraram medo com o futuro do atleta. Se ele não desacelerar o seu ritmo de evolução. Confiram aí o que eles falaram neste corte que o canal Mundo Marumbeiro postou hoje mais cedo. O link do canal deles está aqui na descrição. E o link da conversa completa também vai estar. Então, tipo, está todo mundo em busca, ao mesmo tempo que o bodybuilder não é um esporte de peso, é um esporte de estética. Sim. Ao mesmo tempo está todo mundo em busca desse volume surreal. É que a afirmação, a auto-afirmação de um atleta, né, open, ou seja ele, da categoria bodybuilder, ele quer se auto-afirmar pesado. Pesado em... Com balança. Isso. A numerologia em jogo. Por quê? Vale mais o cara subir, aí tu pesa três dígitos, poxa, como assim? Que nem tem caras desses aí que botam 136 quilos que não tem uma estética apresentável. Por exemplo, o Nick Walker, eu, ele, quando ele bateu... Eu acho ele muito foda, mas a estética dele eu acho que é demais. Quando ele bateu 300 libras, ele tem um 75 de altura. Caramba. Ele tem um 75 de altura. Ah, mesmo, ele estava do lado do cara, do lado do... Ele é uma geladeirinha. Ele bateu... Ali ele não estava tão grande não, no Olimpia ele não estava tão grande não. Não, no Olimpia ele subiu com 245, eu acho. 245 libras é quantos quilos? Ah, dá uns 110. É, subiu com 110 quilos. Então subiu pra altura legal. Então, tipo, eu não vejo ele sendo tão jovem, ele acelerando tanto o processo, que foi o que aconteceu com o Dallas. Eu tenho medo desse menino. Eu também tenho. Você é bem sincero pra você. E é algo que eu já falei com outros atletas, não só daqui, como do mundo. Aqui no Brasil, ele vai morrer logo. Ele vai morrer logo. Eu não vejo ele chegando, assim, ele está com 26. 26. Eu não vejo ele chegando há 30 anos. Se ele não desacelerar. Porque cada atualização que ele vem, primeiro que, a gente já citou isso aqui, aquele problema de variz que ele tem. Aquilo ali vai dar um BO alguma hora. Porque só de ver ele agachar já me dá nervoso, parece que aquilo ali vai estourar. Tá, dá uma aflição. Dá uma aflição. Então eu falo assim, cara... Quando ele põe no leg, ele põe 400 quilos. Eu, a minha opinião, porque eu falei naquele nosso outro podcast, eu vou repetir aqui. Eu nunca imaginei ele ganhando um campeonato devido àquela, acho que eu posso citar como anomalia. Porque o bodybuilder sempre foi o quê? Estético, qualidade de pele, qualidade de músculo. É igual você vê o Lucas agora, em preparação. Você vê a perna, você vê tudo. Isso. Você vê a perna do Nick Walker, você vê um monte de veia estourada. É. Mas eu acho que isso é mais característico das pessoas brancas. Sim. A questão aqui, não vou nem falar da etnia. A questão é o que é. É a deformidade da coisa, que não fica visualmente bonito. E para o esporte que exige o físico bonito. É igual você pegar uma Miss Universo com o Varise. Pô, isso não existe. Né? Então é uma coisa que, nada contra ele. Nem o conheço. Deixa isso bem claro pra galera. Né? Eu nem o conheço. Deve ser um menino bom pra caramba. Né? Deve ser um menino muito bom, é esforçado. Tem uma torcida enorme, porque eu tava no Olimpia, eu vi, levou a família inteira. Mas é aquilo. É uma coisa que eu, com a visão que eu tenho hoje, com o tempo que eu tenho de esporte, eu dava uma atenção praquilo.